Fala aí pessoal que acompanha os vídeos do canal Lucas em Filme Esse vídeo aqui é para dar a dica de instalação da caixinha elétrica para drywall Quando a gente aí quer que ela fique bem reforçada, bem forte Por exemplo eu tenho aqui a caixinha elétrica 4x2 para drywall da Tigre Então ela vem aí a caixinha, vem as presilhas E no caso, além de fazer tomadas na parede como essa Eu também vou fazer tomadas aqui no próprio tampo da mesa Porque aqui nós temos uma home desk, uma mesa de trabalho Que vai ser em drywall E eu quero tomadas aqui na minha estação de trabalho Que vão ficar na própria mesa Para facilitar aí, para a gente poder ligar os equipamentos Eu terei duas tomadas, uma aqui e a outra aqui E essa placa drywall está virada ao contrário, ela está solta E eu fiz a instalação já na posição exata das caixinhas elétricas 4x2 Uma aqui e a outra aqui A hora que eu virar a chapa corretamente As caixinhas já vão lá para a posição que eu quero E para deixar a caixinha bem firme, bem forte Eu fiz a instalação normalmente Coloquei as presilhas E depois aí eu fiz esse reforço Usando gesso e estopa Então eu tenho aqui o gesso em pó Normal E eu tenho aqui a estopa No caso, além da estopa, você também pode usar o sisal Dá no mesmo Estopa ou sisal com gesso em pó Então você faz aí a instalação da caixinha No drywall Eu estou aqui com a placa drywall solta Para facilitar aqui, para eu fazer esse procedimento E daí para fazer o reforço Eu misturo aí o gesso na água E com a estopa ou sisal eu crio Esse reforço aqui que envolve a caixinha Prende as presilhas E deixa aí o conjunto bem forte, bem firme Para não me dar dor de cabeça futuramente Quando essa mesa estiver pronta A pessoa vai ligar, desligar E para não dar dor de cabeça aí Do conjunto começar a dar jogo Ficar meio solto Eu quero uma tomada bem firme aí no drywall Então esse recurso é muito legal, pessoal Você faz esse travamento aqui nas costas da placa Usando gesso em pó E estopa E a caixinha fica super firme aí Super forte Não vai dar dor de cabeça E no caso aqui está vazio Perceba que eu coloquei o gesso na lateral Aqui e aqui Aqui está vazio Porque aqui vai ser parafusado no montante O montante está aqui na parede Essa placa drywall vai ser virada Para a sua posição correta E daí nós iremos fazer a fixação Por aqui O montante aqui vai encostar nessa lateral aqui E nós teremos as caixinhas aí nas posições exatas E já bem reforçadas aí com o gesso Para não dar dor de cabeça aí Para essa caixinha aí ficar firme e forte para sempre Porque todo projeto aqui é em drywall E agora aí olhando sem a placa Nós temos aí a estrutura de drywall Na qual eu vou fixar aí o tampo da mesa E as tomadas aí do lado de cima Ficam perfeitas Elas ficam aí normalmente Como em qualquer lugar aí Mas com o reforço atrás aí Que eu mostrei O reforço que faz ela ficar bem firme aí Bem travada E não vai dar dor de cabeça Não vai pegar jogo Depois que eu colocar a tomada aqui A pessoa pode usar Tirar à vontade E ficar tranquilo Para essa tomada aí Não ter problemas no drywall E outra dica importante Que eu já passei aí até em outros vídeos É que essa caixinha da tigre Essa presilha que vem junto O buraco aqui do parafuso é muito apertado Então geralmente você coloca a presilha E na hora de colocar o parafuso Essa presilha solta Ela fica com jogo Então além do reforço que eu fiz aqui atrás Que eu mostrei A outra dica É você usar aí uma broca De 3,5 milímetros de aço rápido Tem que ser exatamente essa bitola 3,5 milímetros E daí você dá uma alargada Nesse buraco aqui E daí o parafuso vai continuar com fisga Mas ele vai entrar mais fácil Com essa alargada aqui Usando a broca de 3,5 milímetros Então essas são as dicas aí Sobre instalação de caixinha elétrica Para drywall Se gostou das dicas aí Deixa um like aí Para ajudar o canal E se você quiser saber aí Tudo sobre essa obra aqui Que eu estou fazendo É só acompanhar aí os episódios Do Geseiro de Negócios Tem aí vários episódios no canal aí E você pode acompanhar essa obra aí Passo a passo Em todos os projetos Que eu estou fazendo aqui Nesse apartamento Obrigado pessoal Até breve Tchau, tchau Tchau